Bom dia a todos, senhoras, senhores, deputadas, deputados, senhor presidente, mesa diretora, galeria, imprensa, servidores da casa. Eu mais uma vez venho à tribuna para defender a região do sertão. Hoje, especificamente, quero falar somente sobre colinas, que há quase dois meses está sem a agência bancária do Banco do Brasil. Essa instituição tão importante, tão necessária para o município e para toda a região. São homens e mulheres aposentados, agricultores, servidores públicos, comerciantes, que se utilizam desse serviço tão necessário. E que tiveram seus negócios prejudicados depois da última explosão. Estamos em contato com o superintendente do Banco do Brasil no Maranhão, a fim de normalizar esses atendimentos o quanto antes. Também agendei uma audiência com o diretor nacional do Banco do Brasil em Brasília, porque faço questão de explicar pessoalmente a ele a necessidade da reabertura dessa agência para a nossa região. Depois do último assalto, onde dez homens fortemente armados invadiram a agência e mataram covardemente a jovem Chirlene Araújo, A cidade ficou muito amedrontada. Naquela ocasião, compartilhei minha indignação e aqui solicitei ao secretário de Segurança, senhor Jefferson Portela, que reforçasse o destacamento policial existente na cidade de Colinas. Mas, infelizmente, ainda não fui atendida. Novamente, encaminho a mesma indicação. Hoje, estamos aterrorizados com gangues de adolescentes, vitimados por drogas e segregados em grupos bairristas, que brigam e matam entre si. Último caso de homicídio como esse, aconteceu dentro do hospital Nossa Senhora da Consolação. As famílias colinenses não toleram mais essa violência que se instalou na cidade. Precisamos dar um basta. Estamos em contato com o comando da Polícia Militar, através do Coronel José Frederico Pereira, para que sejam tomadas as medidas necessárias para restabelecer a paz e o convívio entre os cidadãos. Próximo domingo, dia 10 de abril, Colinas completará 125 anos de emancipação política. Somos mais de 40 mil habitantes, banhados pelo rio Alpercatas e rio Itapecuru. Estamos, estrategicamente, num cruzamento entre a BR-135 e a AMA 132 e 270. Somos um polo de comércio, agricultura e pecuária da região, formando a regional do Alpercatas, a qual também não foi implantada. E mesmo a princesa do sertão, sofrendo tantas injustiças, como as que citei anteriormente, Colinas continua linda, próspera e generosa. E é com muita alegria que saúdo cada homem, cada mulher, criança, colinense de coração como eu, ou de certidão. Os parabenizo pela força, dedicação e fé que edifica as paredes e a história dessa cidade. Esse é o momento de renovarmos nossas esperanças e disposição para lutar em busca de justiça social e melhor qualidade de vida para o município de Colinas, para todo o Médio Sertão e também para o Maranhão. Pela atenção, obrigada. Obrigada. Obrigada.